que fim levou oferecimento futebol é lupo lupo é tudo e gerou vital viva seu dia vamos lá vamos lá pessoal não acabou ainda não ainda faltam duas voltas e meia duas voltas meia meia xícara de açúcar e para terminar uma meia sabe que eu quero agora que cheguei na minha idade meia meia só se for lupo uma coleção de possibilidades porque meia se você chegar já tô se você ligar a um se você clicar achou presença é que tem valor abra sua conta já qualquer hora ou lugar onde quer que você vá presença é bradesco bradesco lado a lado com você neste verão o maior portal de memória esportiva da internet brasileira com essas relíquias para você o miruca ponta direita do são paulo e náutico tá com a cabeça branca grande goleiro lula também do náutico e do corinthians lorico jogou até os 90 anos écio capovila dita pauline a inécio orlando e colonel da homo gaspar seu bicampeonato mundial de clubes aos santos contra o milan alô chico fraga cadê o cabelo esse é o carlos da escola agrotécnica de muzambinho camargo atacante dos santos e aí conhece lembrava é claro que sim pesquise lá tem mais muito mais pra você e aí